Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, prontas para a dica de hoje? Gente, isso aqui é o acessório que eu escolhi no biquinho de pato 5,5, tá? Para poder começar a coleção Natal 2022, coleção festas, tá? E é esse acessório que eu vou estar passando agora, todas as dicas, passo a passo, tudo. Nós vamos aos materiais necessários, tá? Eu vou estar trabalhando com um pedaço para fazer essa árvore de Natal. Eu vou estar trabalhando com um pedaço do cano, gente, isso aqui é cano de paetê, tá? A medida de 24 centímetros, tá vendo? Um metro dá para fazer quatro reclipes, geralmente, o valor por aqui, por onde eu vejo, é de 5,50 a 8 reais. Então, dá um valor por cada biquinho de pato, bom, razoável, tá? E é um acessório de luz, porque ele brilha, né? Vamos usar a estrelinha, essa daqui é a colchoada. Eu comprei o pacotinho na caçula, tá, gente? Essa estrelinha, ela tem 2 centímetros, 27 milímetros, tá vendo? Só para vocês terem uma noção de tamanho, mas se vocês também, se não tiverem, pode cortar a lonita, tá? Aquela lonita dourada. Um pedacinho de feltro, aproximadamente 5 por 7. Fita lurex, a de 10 milímetro. Fita vermelha, a 142, tá? Número 5 e a número 2 para o acabamento, gabarito de 5 centímetros. E agora, nós vamos para o passo a passo. Então, vamos lá? Esse acessório aqui, você pode estar colocando na tiarinha de bebê, pode estar colocando no arquinho e no biquinho de pato, tá? Vou montar a árvore, gente, para poder colocar. Então, ó, eu vou pegar aqui esse pedacinho, vou fazer uma dobra assim. Aí, você vem para o de baixo aumentando, tá? Sempre vai deixando um espacinho ali, ó. Sempre o de baixo vai aumentando, ó. Olha lá. Aí, vai segurando e, ó, desse jeitinho aqui. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Ok e ok. Ficando dessa forma aqui. Segurar firme. Vou fazer um triângulo. Você pode colar antes, tá? Vamos fazer um triângulo aqui de cola quente. Agora, eu vou segurar aqui, para poder colar no feltro, tá? Ó. Primeiro eu faço. Depois, a gente desce. Ali, ó. Tá? Para fechar, tá? Ali. Para poder secar, secando, tá? Nós vamos pegar a tesoura, para fazer o contorno, gente, ó. Ok. Ali, ó. Eu deixo só a base mesmo. Você vai recortando aqui. Aqui, eu vou tirar um pouquinho esse excesso da ponta aqui, tá? Olha lá. Agora, eu vou pegar o isqueiro, para poder dar aquela selada. Vou tirar as pontas, ó. Assim aqui, ó. Prontinho. Ali. E agora, nós vamos fazer o lacinho, tá? Então, vamos lá. Gabarito. A fita número cinco, tá? Nós vamos colocar dessa forma aqui, ultrapassando. Vamos dar uma volta atrás. Aqui, ó. Eu vou passar aqui. Esse laço vai ficar bem fechadinho. Então, esse é por cima. Ali, ó. Venho aqui. Aqui. Passei essa parte da costura. Nós vamos cortar a fita. Olha lá. Dessa forma aqui. Tá vendo, ó? Vou arrumar aqui. A outra que ficou solta. Prontinho. Agora, nós vamos pegar a agulha e linha. E eu vou dar aqui, ó. Um. Primeiro pontinho. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos tirar. Deixa eu ver com a linha. Agora, agora, aqui, eu vou abrir, tirar esse excesso. Sei lá. Ó. Puxei. Agora, eu volto aqui por dentro, tá? Dessa mesma forma aqui, eu vou abrir um pouquinho de nada. Vou cortar. Agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Ó. Cola quente. Aí, a fita número dois. Eu vou dar a primeira volta, tá? Moderadamente, eu aperto. Não muito, mas também não deixo frouxo. Aqui, ó. Vamos conferir aqui se tá virado. Aqui, eu vou cortar. Vou selar. Passar cola quente. E vou deixar aqui, tá? Pra agora, a gente já finalizando. Então, eu vou encapar o biquinho de pato, tá? Eu começo aqui, dessa parte. E agora, nós vamos pro acabamento. Vou colocar aqui, tá? Cola quente aqui, ó. Ok. Agora, eu venho aqui, corto aqui. Fazendo acabamento com etiquetinho, ainda não fiz nenhum, né? Então, vamos colocar a cola aqui. Então, ó. Bico de pato encapado. Tudo prontinho pro acabamento. Então, agora, nós vamos à montagem, tá? Eu vou chegar aqui. Vou pegar mais ou menos os dois centímetros, tá? E vou colocar a cola quente. Aí, eu vou pegar a árvore e vou adaptar centralizada. Ali, ó. Ok. Agora, eu viro. Vou passar um pouquinho de cola aqui, aqui e aqui. Pra colocar o laço, ó. Ele fica encaixado dessa forma aqui. Tá vendo ali? Prontinho. Vou pegar aqui, ó. Pra colocar a estrela. Que lindo, gente. Agora, nós vamos virar, tá? Vou abrir. Pra poder tá aplicando a borrachinha. Que eu acho muito importante. Que ela não deixe escorregar. Eu compro essa daqui, uma folha. Esses dias eu achei... A folha dessa borrachinha muito barata. Ela é tides, tá? De cores. Estava vendendo como descanso. De descanso, não. É... Pra colocar o prato em cima. Esqueci o nome que se dá, gente. Ó. Porta-bandeja. Agora, eu vou colocar a etiquetinha. Aqui, ó. Jogo americano. Porta-bandeja. Cada um chama de um jeito. Mas, eu sei que eu achei a folha. Em várias lojas, assim, você acha. E é baratinho. Tá aqui. Mais um. Prontinho. Pode vender a unidade. Dá pra vender um parzinho, tá? Biquinho de pato, cinco e meio. Que eu usei aqui no acabamento. Mas, você pode tá colocando no arquinho. Pode também tá colocando na tiarinha de bebê. E, li, sugestão de preço. Gente. Depende muito do custo de cada localidade, tá? Aqui, eu vou tá vendendo cada, em média. Eu vou tá colocando o preço lá no Insta, tá? Porque eu ainda vou tá fazendo o cálculo. Porque é bem luxuoso. E eu fiquei apaixonada, tá? Se vocês tenham gostado, que traga inspiração, facilidade pras meninas que são iniciantes, as que não são também. Foi feito com muito carinho, tá bom? E, ó, se você assistiu até aqui, fica com essa mensagem. Só vive o propósito quem suporta o processo. Não é fácil. Existe uma distância entre sonhar e realizar. E essa distância se chama sabedoria. Você precisa ter sabedoria e ação. Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.